Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarote, só se for de camarote. Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarote, ela só vai de camarote. Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarote, ela só vai... Esse é o som de Sambadu que estará aqui no TV Praia deste domingo às 10h30 da manhã. Esse som e muito mais pra você no Acústico Pra Lá de Especial com Sambadu. Não perca e eu te espero. Amém.